Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal Treta no Final, né, entre Danilo Avelar e Tietchê, né? Eu não entendi muito bem, a Globo até, né, a Globo não, a Camila Carelli, que tá agora, né, no Troca de Passes, pensou que era a situação do racismo, porque no ano retrasado, né, o Danilo Avelar, no jogo de algum jogo dele, possibilidade de game, né, então ele fez jogando online, ele falou, ah, frases racistas, né, pra quem tava jogando com ele, e aí viralizou, o Corinthians rescindiu o contrato dele, mas, aparentemente, não foi isso, foi relacionado à treta deles dois já no passado, isso acontece, né, você tem a situação de o Danilo Avelar jogou muito tempo no campeonato paulista, o Tietchê também, no campeonato mineiro, depois o Danilo Avelar foi pra lá e o Tietchê também jogava no Atlético Mineiro, então, de repente, já tinha uma treta ali entre os dois, e a Globo ali no momento de desabafo do Danilo Avelar não entendeu muito bem. Isso é o importante, isso acontece, fica em jogo, e o importante é que o Botafogo venceu cinco pontos de diferença para o Palmeiras, todo poderoso Palmeiras, e é seguir passo a passo, seguir com o pé no chão, entender que tem dificuldade, que precisa melhorar, e quarta-feira é aquela união de todos os torcedores, para que realmente a gente faça uma grande festa e consiga uma grande classificação. Vai ser difícil, o time do Atlético Paraguense é bom, vai ser sofrido, a gente já está acostumado a ser botafoguense, e você vai saber tudo aqui no canal de fogo. Valeu, tamo junto, se tiver mais novidade e atualizações de treta, a gente vai correr e informar para vocês. Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!